Boa noite pessoal, antes de tudo eu quero agradecer a presença de vocês aqui, uma hora dessa da noite, para ver a palestra, nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre o software livre na educação, mas com foco como ferramenta de inovação, estão escutando bem aí? Estão escutando? Beleza, né? Então, nós vamos estar aqui vendo o software livre enquanto ferramenta de inovação na educação. Essa mesa vai ser composta, um painel de discussão vai ser composta por educadores, profissionais que tem formação distinta, mas estava comentando com os colegas, nós temos aqui o colega, o João Fernando, que além de professor também tem outras profissões, é jornalista e tal, mas todos trabalham com educação, tem o Frederico Gonçalves, nosso colega professor também aqui, vai estar participando, é formado em biologia, nós temos o Josemar Nascimento, é formado em pedagogia, não é isso? Eu sou um biólogo, um pedagogo, um administrador e eu sou o único da área de computação realmente, sou analista de sistema. Vou começar me apresentando, eu acho que vou deixar que cada um se apresente, é mais interessante, falei rapidinho sobre cada um, quem seja, mas é interessante que cada um se apresente. Sou professor há dois anos, dou aula no Instituto Federal Baiano, lá no interior da Bahia, no campus de Tirol do Bonfim. Eu tenho trabalhado, desde que eu comecei há pouco mais de dois anos, com o curso de licenciatura em ciência da computação. Então assim, eu tenho um foco muito grande na informática educativa, como eu trabalho no curso de licenciatura em ciência da computação, um curso de formação de professores, então toda a prática docente, sempre que a gente vai para a sala de aula, a gente procura abordar o conteúdo de uma forma que tenha voltado para a educação. Justamente por isso eu tenho muito interesse na informática educativa e assim, eu milito no movimento de software livre dentro da época de estudante. Eu fui presidente da Executiva Nacional de Computação e desde 2006 eu tenho militado no movimento de software livre. Para falar um pouco sobre o software livre em si, sobre a inovação, a sugestão é que nós decidimos que o professor Frederico Gonçalves, o professor Fred aqui, nosso Domego, ele vai começar e vai fazer uma apanhada mais geral sobre a palestra. Eu vou deixar para focar um pouco mais, para não ser muito abrangente, não alongar muito. Estou como mediador da mesa, mas na verdade não tem mediador, praticamente cada um vai falar, tem uma fala individual. Sim, eu vou passar a vez para o professor Fred, ele vai estar se apresentando melhor e vai começar realmente a discussão, vai começar o debate aqui. Bom, obrigado, boa noite. Eu sou Frederico, a pessoa me conhece mais como Fred. Na rede vocês vão me achar normalmente como Aracnos. Amanhã eu vou estar trocando chapéu, hoje eu estou falando enquanto professor, amanhã eu vou falar como, além de professor, mas também de uma discussão de ativismo de software livre, com mídias livres e tudo. E a ideia é a gente tentar, com toda a barulheira que sempre tem aqui no evento, manter um mínimo de diálogo aqui. Então, quem quiser perguntar, quem quiser se manifestar ao longo da nossa fala aqui, por favor, faça isso. E a ideia é a gente discutir um pouco assim, apresentar um pouco essa questão do cenário do software livre da educação e alguns casos, algumas histórias relacionadas a isso. Eu fiquei no papel miserável de fazer a abertura, de falar primeiro. Foram vários critérios, eu juro que eu não queria, mas eu fui forçado. Mas a ideia então, assim, primeiro até questionar um pouco, eu estava brincando aqui com o pessoal, que eu vou questionar inclusive o título. A ideia do software livre na educação não é servir de apoio à inovação. Aliás, apoio e inovação são meio armadilhas, são palavras meio armadilhas. O que é uma inovação na educação? Infelizmente, o que a gente tem visto hoje, muito é uma associação entre, se você quer ter uma educação inovadora, você entope aquela escola de computadores, compra um software educativo e tem sempre alguém querendo te vender um software educativo. E aí, todo mundo vai ser feliz, o cara que vendeu vai ganhar dinheiro e vai ser feliz, a escola vai ser feliz e tal. E, na verdade, é uma grande mentira. A única pessoa que fica feliz é o cara que vendeu o software. Porque não adianta nada você pegar, entupir uma escola de computador, entupir uma escola de softwares inovadores, se você não muda a lógica que está por trás dessa educação. E aí que é o curioso do software livre, né? Porque justamente o software livre te força, de certa forma, a discutir essa lógica. E isso é muito bonito. E só para dar uma nivelada, assim, no público que a gente está falando, quem é que sabe o que é software livre? Quem é que acha que software livre é software de graça? Ninguém, que bom. Ou ninguém levantou a mão porque ficou com vergonha, olhou para o lado, ninguém levantou. Porque uma das primeiras confusões que o pessoal fala é isso, né? Software livre é software de graça. E não é. Então, a gente já começa, inclusive, a trabalhar a questão da educação nesse sentido. O software livre tem um custo, como toda e qualquer produção humana. Não necessariamente é um custo financeiro. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolve o software livre, ela pode deixar de sair com a namorada no fim de semana. Ou a desenvolvedora de software livre pode deixar de ir no cinema no meio da semana, para poder dedicar aquele tempo ao desenvolvimento do software. ou pode abrir mão de outros projetos pessoais para desenvolver aquilo ali. Esse é um custo do software livre. É um custo que está embutido no seu desenvolvimento. E essa é a primeira grandeza do software livre. Se eu virar para qualquer um de vocês aqui e falar assim, deixa eu te falar, eu estou precisando de alguém para ir lá em casa, para dar uma geral lá no meu apartamento. Você vai lá e faz de graça para mim? A não ser que você seja muito chegado. E até se você for muito chegado, você vai lembrar de um compromisso. Não é uma puta merda, mas esse fim de semana e tal, você não vai fazer isso. Aí o cara pega, dedica o tempo dele, que ele poderia, ou dela, né, que a gente tem muitas desenvolvedoras, para fazer um software para pessoas que ele não conhece usar. usar, e ele faz isso porque ele quer fazer, ele faz isso porque é correto fazer isso. Então a primeira lição que o software livre ensina para a gente é solidariedade. Então o software livre nos ensina que é possível uma sociedade solidária. A outra questão que o software livre nos ensina também é que você vai pegar um software livre e a partir daquele software livre, você pode fazer outro software livre. Eu não preciso, por exemplo, hoje, se eu quero fazer um navegador para a internet. Eu não preciso desenvolver ele do zero. Eu posso pegar os diversos projetos de navegadores, que não são só o Firefox e o Chromium, mas a gente tem o Conqueror, a gente tem o Elinx, que é um navegador em modo texto, e a gente tem uma série de outros navegadores em software livre. Já está pronto. Eu posso pegar aquilo e adaptar para atender a necessidade que eu quero que ele me atenda. Então a segunda coisa que o software livre ensina para a gente é o compartilhamento do conhecimento. Ou seja, o conhecimento não está restrito a mim, não está restrito ao meu objeto. É diferente de uma certa marca de telefones aí, em que a empresa que criou esse telefone patenteou até a escada de vidro que tem no escritório dela. E aí eu pergunto, para que diabos você vai patentear uma escada de vidro? Mas tudo bem. Uma terceira coisa que o software livre nos ensina, é que você desenvolvendo esse software e compartilhando esse conhecimento, você pode aprimorar esse conhecimento. E isso vai crescendo no compartilhamento. Então ele nos ensina a efetivamente fazer ciência, no sentido pleno da palavra, onde você tem um objeto, onde você vai estudar aquele objeto, onde você vai obter resultados com aquilo ali. Porque o software ali, você pode ver o que está ali embaixo. Se eu pego qualquer software proprietário, vamos pegar, por exemplo, um editor de texto Microsoft Word. Você usa o Microsoft Word, mas você está sujeito às regras que a Microsoft lhe impõe. É o modelo de negócio dela. Se isso é certo ou errado, não é esse o julgamento que a gente faz. É uma discussão que, do ponto de vista ético, é complicado. Porque você não deixa que a pessoa, efetivamente, tenha acesso ao conhecimento por trás daquele software. A pessoa é uma usuária. Ela não é uma produtora daquilo. Ela não está atuando junto com aquilo. E aí o software livre nos ensina a terceira lição. Que é a possibilidade de criar coisas. Você não precisa de ser, necessariamente, um super programador para poder fazer um software livre. Eu, por exemplo, não programo. Mas eu traduzo. Então, a minha atuação, a minha militância no movimento software livre, além de divulgar o software, é traduzir softwares. Então, é algo que eu estou colaborando com a comunidade. Agora, olha só. Solidariedade, conhecimento, ciência, criação. São palavras que são muito caras para a educação. Então, repara que o software livre, você tem uma ligação direta com o papel que a escola, efetivamente, deveria estar fazendo com as pessoas. As escolas deveriam ser locais onde as pessoas fossem estimuladas a pensar. Onde as pessoas fossem estimuladas a serem solidárias umas com as outras. A compartilhar aquilo que elas sabem umas com as outras. A fazer ciência. A criar efetivamente. Uma escola não deveria ser um lugar onde você chega, abre um livro e vai simplesmente absorver aquele conteúdo. Ou tentar, né? Porque na maioria das vezes, você não vai conseguir. A escola deveria ser um lugar onde você efetivamente produz algo. Onde as pessoas têm uma liberdade para fazer aquilo que elas acreditam. Por esse motivo, é impossível você ter uma educação de qualidade com o software proprietário. Porque as lições que o software proprietário te ensina são ao contrário. O software proprietário te ensina que esse programa que você comprou, não pode ser compartilhado com os outros, porque ele tem uma licença. Mesmo que você tenha dois computadores na sua casa, na sua própria casa, você vai ter que ter duas licenças desse software. O software proprietário te ensina que você não deve passar coisas para frente. Porque como que você vai passar coisas para o seu colega, se só você tem aquele programa? Como que você vai poder ensinar alguém a usar um editor de animação 3D, se ele custa 5 mil reais e só uma pessoa na escola tem a cópia daquilo? Como que os outros vão aprender? Então, olha a perversidade quando uma escola te ensina a usar um software proprietário. Porque ela te coloca numa sinuca. Ou você vai baixar uma cópia não autorizada, aquilo que a gente chama de cópia pirata. Ou você vai ter que despender um dinheiro elevado para comprar aquilo ali. Para estar na legalidade. O problema é que a gente acha normal baixar essas cópias. E tudo bem. Ok. Só que, e na hora que você for trabalhar com isso? Você vai poder ter uma cópia dessa na sua empresa? Na hora que você for para uma instituição de ensino, para uma universidade da vida, você vai poder desenvolver um projeto de pesquisa, onde você tem que fazer toda uma declaração de tudo aquilo que você fez, usando um software não licenciado? Você não vai fazer isso. O software proprietário, ele te ensina que você não tem que criar nada, porque as coisas já estão prontas. Você tem que usar. Você é um consumidor. E só. E você não tem nem que seguir suas próprias regras, porque quem te impõe a regra é o software proprietário. O Office 2000, e sei lá que número, que é a última versão que saiu agora, já não abre mais arquivo .doc. E aquele montão de .doc que você criou no seu Office XP, o que você vai fazer com ele? Abrir um LibreOffice, porque o LibreOffice abre. Ou seja, olha como que você perde o seu conhecimento, porque a empresa simplesmente decidiu que eu não quero mais dar suporte para esse tipo de arquivo. Azar o seu. E você ainda dá dinheiro para esse povo. O cara te maltrata, te humilha, destrói o seu trabalho, mas você acha que ainda é inovador os produtos que eles fazem. Isso é muito masoquismo. E a escola não deveria estimular esse tipo de relação entre as pessoas. A escola deveria tornar as pessoas melhores, e não piores do que elas são. Então essa é a ideia por trás do software livre, e esse é o motivo pelo qual você precisa de software livre na educação. Uma educação sem software livre não faz sentido. A não ser, claro, que você queira uma educação que exista para cumprir protocolo, para atender demanda, para fazer prova e conseguir uma nota e ter uma aprovação, para vender simplesmente pela venda, e não pelo objetivo da educação. Perfeito, o software proprietário é para você, porque ele vai casar exatamente com isso. Não é essa educação que eu defendo. Não é essa educação que várias pessoas, inclusive as que estão aqui comigo, pelas conversas que a gente já teve, defendem. A educação deveria ser algo que te liberta. A partir do momento que ela te atrela a uma solução que é só dela, e por mais sedutora e bonita que ela seja, aquilo é uma forma de escravidão, essa educação está errada. E não se enganem, tá gente, no mundo que a gente vive hoje, a questão não é só aquele software que está na sua máquina. Quando você usa uma página web, quando você usa uma mídia social, você está usando um software proprietário. Você está colocando o seu conhecimento num lugar de onde você nunca mais vai conseguir tirá-lo. Quando você fica usando esse livro de caras que tem por aí, tudo que você escreveu e publicou lá, pertence a eles e não mais a você. E você está fazendo isso com o seu conhecimento, com a sua foto, com o seu áudio. É isso que você está fazendo. Então, cada vez mais, a gente tem que pensar para fora da máquina. A gente tem que pensar no globo, a gente tem que pensar na famosa nuvem, que todo mundo adora encher a boca, mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. E até esse desafio, o software livre também tem respostas para ele. Inclusive, fazendo um jabazinho, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo palco, vai ter uma discussão sobre mídias livres. para quem acha que só existe passarinho piando e livro de caras no mundo. tem muitas outras mídias sociais além dessas. Mas é isso que a gente tem que ter muita clareza. Óbvio que, mais importante do que o software, são as pessoas, tanto as pessoas que estão ali para compartilhar o conhecimento, quanto as pessoas que estão ali para estar junto com essas outras pessoas compartilhando o conhecimento. Então, professores e alunos, ou qualquer que seja o nome que você dê para essas entidades, elas têm que estar com o coração muito aberto para estar efetivamente compartilhando coisas. Porque a mentalidade proprietária está muito arraigada no nosso cotidiano. E quebrar com isso é cada vez mais complicado. A gente vê cada vez mais, né? Quando você tem uma revista que se chama Você S.A., é um claro exemplo de que o que cada vez mais é valorizado é o eu, é a pessoa. E aí a gente não consegue entender por que o mundo anda tão complicado. A gente não consegue entender por que a gente tem tanto problema no mundo. E a grande maioria desses problemas passa pelo fato de você, na hora de tomar uma decisão, ter pensado só em você, só no seu lucro, só na sua empresa, e não em tudo aquilo que está em volta dessas pessoas. Então a ideia era ter uma fala rápida que a gente inclusive quer ver se escuta vocês. e eu vou passar agora para o José Mara aqui. Bom, o Fred falou um monte aí, falou tudo quase, né? A gente vai dar uma complementada aqui com uma experiência que a gente tem no uso de software livre na educação. Eu trabalho como coordenador do núcleo de tecnologia na educação de Cascavel, lá no Paraná, com formação de professores no uso de tecnologia com as crianças na escola. A gente trabalha com crianças até o quinto ano, até nove, dez anos de idade, a faixa etária que a gente trabalha lá. A minha rede, ou melhor, a rede municipal do meu município, ela tem 62 escolas, e dessas 62 escolas, 62 tem um laboratório de informática com as crianças. O atendimento acontece em horário normal de aula, então o aluno vai para o horário, uma vez por semana ele vai, e é feito um trabalho no laboratório com ele. Desde 2010, a gente começou a ampliar os laboratórios, e todos eles usam o Linux Educacional nos laboratórios. Há alguma discussão ainda se é totalmente livre, mas tem algumas coisas proprietárias embutidas nele, mas fazer o quê? O governo federal mandou isso para a gente, a gente se obriga a utilizar esse recurso da forma como veio, porque senão a gente acaba reduzindo mais ainda o nosso laboratório, se você não for usar aquela plataforma, você não consegue usar na proporção que a gente precisa para poder atender todos os alunos. Nosso laboratório, eles são com 27 máquinas, o governo federal manda 15, e a gente complementa com mais algumas para que a gente possa atender todos os alunos, de forma que cada um tenha acesso ao recurso diretamente, sem depender. muitas vezes o tempo é muito curto para a gente ficar alternando de máquina ou alternando o recurso ali que a gente pode estar utilizando. Um diferencial da nossa rede é que a gente tem um profissional em cada escola que faz o trabalho técnico com os alunos, de orientar sobre o uso da máquina. O professor, ele faz um trabalho de planejamento para usar um recurso de forma pedagógica, para atingir o objetivo pedagógico que ele tem em sala de aula. O professor precisa trabalhar a tabuada, então ele faz um encaminhamento de alguma ferramenta, de algum recurso que pode ser usado para trabalhar a tabuada. O instrutor de informática, ele vai encontrar esse recurso, colocar ele na máquina, fazer com que ele esteja acessível para o dia que o aluno tem aquele material, ele possa vir para o laboratório e utilizar esse recurso de forma que, dentro do planejamento que o professor preparou para utilizar com as crianças. então esse é um diferencial porque muitos municípios não têm esse técnico, essa pessoa mais que faz esse processo de instalação. Em alguns lugares é possível que o próprio professor regente faça esse trabalho, mas a gente sempre tem aquela discussão e o tempo que esse professor tem que ter, então você acaba muitas vezes estando limitado pelo tempo disponível que ele tem para fazer esse processo e muitas vezes as habilidades técnicas dele que o professor regente muitas vezes da turma não tem ainda para fazer esse processo de instalação. No software livre, a partir do momento que a gente começou a adotar o uso do software livre em 2010, a gente percebeu uma ampliação muito grande da quantidade de recursos disponíveis para a gente poder usar. Ao contrário do que muita gente pensa que há, mas lá no Windows a gente tem um monte de joguinho para usar. E no Linux, não. É o contrário. No Linux, você tem uma quantidade infinita de recursos e cada dia tem mais e é possível muitas vezes o próprio instrutor lá da escola desenvolver uma atividade, desenvolver um recurso novo, uma nova ferramenta, uma nova forma de trabalhar o conteúdo que no software proprietário não é permitido. Ele não pode desenvolver porque ele vai ter que usar uma ferramenta proprietária para desenvolver. Então, se ele vai precisar de uma licença, de uma ferramenta proprietária para desenvolver um jogo que muitas vezes ele não vai poder distribuir livremente. Então, ele vai poder distribuir gratuitamente, mas não livremente. Então, você já limita o instrutor lá da escola no desenvolvimento da ferramenta. Antigamente, a gente usava muitos jogos em flash, a gente tinha uma equipe de desenvolvimento na Secretaria de Educação que desenvolvia jogos em flash para serem usados nos laboratórios. Naquele contexto de software proprietário era o que a gente tinha, não tinha o que fazer. Você tinha necessariamente que usar aquele recurso. Hoje em dia, a gente desenvolve jogos educativos usando o HTML5. Então, você já saiu código-fonte disponível. A gente consegue compartilhar o código-fonte dos jogos que a gente criou. Você consegue rodar ele no dispositivo que a gente tem lá na escola e muitas vezes não dependendo de muitos recursos gráficos. Então, você tem um multeterminal em que você tem pouca memória. Então, você vai precisar de um jogo educativo que atinja o objetivo estabelecido pedagógico, o objetivo pedagógico estabelecido, mas que não consuma muito o recurso da máquina. Então, a gente consegue fazer isso hoje. Então, são algum leque de oportunidades que apareceram a partir do momento que a gente adotou o software livre em todos os laboratórios das escolas. Mais recentemente, no ano passado, a gente implantou um projeto de utilização de netbooks com os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Quando a gente foi juntar recursos para colocar no equipamento, a gente conseguiu juntar quatro mil jogos educativos, quatro mil ferramentas educativas para trabalhar com os alunos e deixar tudo offline. Ou seja, o professor não dependeria da internet que o governo federal oferece, que é de baixíssima velocidade, para poder usar os recursos. Então, você começa a ter uma coisa que o software livre me permitiu, software premiatório, não. Apareceu uma empresa lá durante o processo licitatório oferecendo um software proprietário para a gente. O proprietário dizia que era livre, mas na verdade só eles tinham, né? E esse software proprietário, entre aspas, e livre, entre aspas, eles queriam 90 reais por máquina. A gente comprou quatro mil máquinas. Então, tenta imaginar o custo, né? Aí, o que é que nós sentamos a equipe lá da Secretaria de Educação, sentamos em um mês, selecionamos quatro mil jogos educativos e a custo zero. A custo zero, a gente não teve. O custo foi somente o tempo nosso, mas a gente estava em horário de trabalho fazendo esse trabalho. A gente já recebia um salário para fazer esse trabalho. Então, o custo para o órgão público, para a prefeitura municipal, para o software, foi diminuído em um milhão de reais. porque a gente licitou 10 mil máquinas. Então, 10 mil máquinas vezes 99 reais por máquina, 990 mil reais. Então, praticamente um milhão de reais foi economizado pelo fato de a gente adotar um software livre ao invés de usar um software proprietário. Então, você veja o impacto financeiro que isso traz para dentro da educação. No nosso caso, foram 1.200 máquinas a mais que a gente pôde comprar. simplesmente adotando o software livre. Aí, a gente começa a perceber o impacto que o software livre pode ter também no financeiro dentro da educação. Esse dinheiro, ele poderia ser usado em outra coisa. Esse valor. E não simplesmente num software proprietário que a gente não teria propriedade real. Você não tem, você é um software proprietário, você compra uma licença de uso, mas você não é dono dele. depois de um ano, se você não pagar uma taxinha lá, você não consegue renovar esse software. E no serviço público, seria, vamos dizer assim, uma imprudência da gente gastar esse dinheiro. Não é verdade? E aí, você começa a perceber que na educação, se não houver por parte de quem está gerindo a educação uma visão do que é software livre, do que a das possibilidades que o software livre pode trazer para dentro da educação, você vai desperdiçar dinheiro, você vai desperdiçar o conhecimento do seu quadro de pessoas, você vai incutir aquele pensamento proprietário na cabeça das crianças, e daqui a pouquinho você não consegue mudar a realidade dessas crianças. Elas vão continuar dependendo de um software proprietário. ao final do agora em dezembro, 4.150 crianças saíram da escola com um netbook debaixo do braço, todas elas equipadas com software livre, com todos os recursos livres, e aprenderam durante o ano a usar esses recursos livres. E dessas crianças, no mês de janeiro eu não saí de férias, fiquei de plantão, fazendo o suporte técnico remoto, de 62 escolas, teve 5 escolas que a gente teve aluno procurando o suporte técnico, os outros não, eles mesmos já tinham aprendido durante o ano a arrumar os probleminhas da máquina. E esses que vieram para o suporte foi porque instalaram o Windows, e aí eles não tinham os drivers para instalar na máquina, eles não conseguiam fazer funcionar o software, e eles queriam jogar aquele joguinho que a gente tinha colocado na máquina e aquele joguinho não funcionava lá porque não tinha os sistemas para poder funcionar. Eles vinham para mim colocar o Linux de volta na máquina. Então assim, eles aprenderam a utilizar e agora eles já começaram a perceber que era melhor continuar com o software livre do que mudar novamente para o software proprietário. Então você tenta observar o impacto que você tem na realidade do aluno. O pai chega junto com o aluno e o aluno pede para pôr Linux e não pôr Windows. Então é um impacto que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Obviamente que a gente teve que começar primeiro com formação para depois colocar esse equipamento lá. Lá em 2010 a gente começou a dar capacitação para os professores no uso de software livre para depois aos poucos ir colocando na escola. Aí as escolas adotaram o Linux aí trocou o diretor pediu para pôr o Windows os professores foram lá e pediram para colocar o Linux de volta porque estava pegando muito vírus. Os pendrives deles estavam indo com o vírus para casa e eles pediram para voltar para o Linux porque eles perceberam que o Linux não dava vírus o Windows dava e eles pediam para voltar para o Linux. Então são coisas que a gente vai mudando aos pouquinhos com formação. Primeira coisa é formação no professor. Segunda coisa é investimento de tempo para poder para que esse professor possa realmente se convencer daquilo. Ele vai ter que experimentar. É o único jeito. não tem outra forma. É usando o Linux que você aprende a usar Linux. É usando o Windows que você aprendeu a usar o Windows. Não foi assim? Quando você pegou o primeiro computador tinha o Windows você não sabia fazer nada nele. Você teve que aprender usando. Alguns foram fazer curso de informática outros aprenderam em casa sozinhos. Por que não aprender a usar o Linux também? Aquelas histórias de que é mais difícil pessoal não cola ele é diferente. Ele é diferente. Não é mais difícil. Ele é diferente. Está acostumado a usar o Windows com o tempo você pode aprender a usar o Linux também. Eu trabalho com o Linux desde 1998. Então faz um tempinho já. Primeira vez que eu peguei o Linux eu botei na minha máquina e perdi tudo que eu tinha. Errei. Fiz caca, né? Então assim eu não sabia usar. Eu tive que mexer instalar, reinstalar aprender a particionar disco mas foi uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo aprendendo e mexendo. Hoje em dia para mim é indiferente qual computador que eu chegue ali eu consigo usar os dois ambientes. Então esse na verdade deveria ser a liberdade que o aluno deveria ter. Ele pode chegar em qualquer computador e saber usar o sistema que tem ali independente de qual seja. Eu acho que a educação ela tem esse papel também. preparar o aluno para qualquer realidade que ele possa chegar a encontrar. Se ele vai sair ali ele vai para uma empresa e a empresa só tem software proprietário ele tem que saber usar. Se ele sair e for para uma empresa que tem software livre a empresa não tem que mudar porque ele só sabe usar o proprietário. Ele é que tem que aprender e reaprender a usar o software livre. Se ele tiver aprendido isso na escola desde pequenininho a usar os dois ambientes no dia a dia dele daqui a pouquinho ele sai e ele usa qualquer ambiente. Só que ele tem que entender a diferença entre os ambientes. ele tem que saber que aquele lá ele vai precisar de uma licença ele não pode compartilhar tudo o que ele aprendeu a ler porque muitas vezes vai depender do software já no software livre ele vai ter a liberdade toda de compartilhar gravar um CD e dar para o amiguinho dele gravar os arquivos e já gravar o programa junto no pendrive para levar. então essa liberdade que ele tem no software livre ele tem que entender isso e a partir do entendimento disso da compreensão da diferença entre os dois softwares é que ele vai ter a liberdade real a liberdade real de usar aquilo que ele achar e aquilo que ele precisar no dia a dia dele o fato de o Windows depender de uma licença certo ou errado como ele falou não é uma questão de certo ou errado esse é o modelo de trabalho deles o Mac é a mesma coisa é proprietário é restrito é tudo mais mesmo sendo baseado em Unix lá no núcleo dele lá mas é restrito você tem que ter a liberdade você tem que conhecer todos esses ambientes e aí você escolhe aquilo que condiz com a sua realidade né beleza então vamos avançar com o pessoal depois a gente conversa mais aí Oi boa noite meu nome é João Fernando assim como os colegas eu trabalho com educação já tem um tempo já que eu estou nesse caminho desde os 15 anos eu dou aula de informática acredito que eu devo ter começado como a maioria aqui comecei com a MS-DOS comecei com o Windows 3.1 depois com o Windows 95 basicamente o mesmo caminho que a grande maioria dos professores e dos usuários percorre né bom mas isso tudo foi até encontrar o Marumbi e o Parolin que foram as primeiras versões de Linux traduzidas por português isso já tem um tempinho já depois disso muita coisa mudou né eu sou formado em administração então teoricamente eu estou na área de educação mas no ensino superior né e leciono para alunos do curso de administração contábeis e engenharia elétrica e a minha atividade com eles além de ser teoria geral da administração que é a matéria que a maioria não gosta eu também trabalho com a última matéria que eles tem no curso que é o trabalho de conclusão de curso 1 e 2 é onde eu vejo o martírio deles trabalhando e formatando seus trabalhos de conclusão é onde a gente percebe até onde o aluno foi na educação ao longo do curso o que é que ele conseguiu captar de conteúdo e o que é que ele conseguiu colocar em prática quanto a esse conteúdo né a palestra ela fala sobre ferramenta de apoio à inovação eu vou só pegar um gancho no que o Fred falou e vou ser bem categórico reafirmando o que o Fred falou você não tem como inovar sem saber como fazer simples assim você só inova se é que inovar seria reconstruir adaptar ajustar melhorar se inovar é fazer isso fazer melhor você não tem como fazer melhor sem saber como fazer e o software proprietário não permite que você saiba como se faz você na verdade é um consumidor seria o equivalente a alguém na área de inovação trabalhando com software proprietário seria o equivalente a uma pessoa que sabe usar televisão ok ela é um expert em usar televisão ok o menu opera magnificamente bem sabe para que servem todas as teclas do controle sabe todas as operações possíveis imagináveis de serem realizadas com as opções que o televisor já te entregou além daquilo ali você não faz mais nada porque é só aquilo ali que tem para fazer o software proprietário lhe permite fazer isso aquilo que tem para fazer qualquer coisa além disso é crime se você resolver fazer um portable com todo perdão na palavra e respeito tem gente que copia arquivos para pendrive e roda o programa como portable software proprietário em portable é crime do mesmo jeito você está pirateando da mesma forma ah mas o meu portable carrega no pendrive é a mesma coisa é só pegar a eula do software e ler aquele documento que ninguém lê é só pegar aquele documento e ler basicamente simples assim qualquer manipulação do software já é proibida você não pode manipulá-lo ok no campo acadêmico isso é um pecado porque no campo acadêmico é o campo da experimentação se você não pode experimentar está errado você já está começando errado se você não pode experimentar você está no caminho errado sai da faculdade então meu amigo porque se na faculdade é onde você vai aprender como fazer como aprender a fazer com a ferramenta que você não sabe como trabalha no fim das contas a gente percebe que o que a gente tem muito por aí de novo perdão ao modelo de negócio mas o que a gente tem são formadores de usuários você tem um centro de formação dentro de uma universidade pública ou não que permite você usar a licença daquele software por quatro anos desde que você consiga ficar dependente o suficiente e depois da dependência já está no seu sangue você se forma como um usuário daquela ferramenta e não como um cientista apto a produzir se a gente voltar no tempo um pouquinho não sei se vocês vão conseguir voltar tanto quanto eu mas se a gente voltar lá no jardim da infância quais eram as lições que os professores e os seus pais falavam para você filho divida o lanche ou ele falava coma e não dê para ninguém qual era a lição que seu pai te ensinou outra ajude o colega ou então você sabe não ensina para ninguém senta no canto da sala e faz tudo sozinho será que era assim? será que foi desse jeito que a gente aprendeu? então dividir o lanche é óbvio você aprende na infância que você tem que fazer isso depois o mundo ele te ensina que você não pode fazer isso você acaba perdendo a mesma coisa quanto a aprender meu filho tem oito anos de idade na escola ele aprende isso ele chega na escola senta em grupo acabou né essa história de grupo a não ser que seja para montar uma startup você não monta mais grupo não existe compartilhamento porque se você chega na faculdade lamentavelmente você aprende a duras penas que você está com concorrentes do seu lado e não com parceiros eu falo isso essa semana para os meus alunos falei ó gente lamentavelmente vocês vão te convir que aqui nós temos concorrentes porque o mercado a lógica de mercado faz com que nós nos tornemos isso com o software livre é possível pensar um pouco diferente é possível adaptar é possível ajustar e é possível criar né então o colega mencionou que nas escolas onde ele atua no município em que ele atua todas as escolas utilizam Linux bom aquela premissa de que Linux é difícil para por aí e se fosse difícil não dava para ninguém aprender o que acontece é uma coisa chamada zona de conforto que a maioria não quer sair dela então o cara senta a bunda na cadeira não quer sair dali isso vale para aluno professor tudo a mesma coisa então tem gente que fala que a culpa é do professor o professor fala que a culpa é do aluno mas não é da culpa de um monte de gente e de ninguém ao mesmo tempo porque na verdade se você não quiser se mexer ninguém vai te forçar a mexer e se você já sabe usar uma ferramenta proprietária para que inovar para que aprender outra já está bem do jeito que está não se mexe em time que a gente acha que está ganhando que a gente acha que está ganhando né o fator financeiro é muito importante porque a administração municipal vai olhar por esse ângulo o que é mais barato pagar um software ou tê-lo de graça vai acabar caindo para o lado do gratuito lamentavelmente algumas administrações não sabem fazer isso da melhor forma ainda bem que vocês souberam e houve treinamento na maior parte das vezes não tem é goela abaixo você chega para trabalhar no outro dia e tem um outro software lá e você que se vire para aprender né quem gosta de aprender não vai ter o menor problema o futuca daqui o futuca dali você aprende a fazer como você fez quando você aprendeu o Windows ou você também precisou de alguém te ensinando onde é que você ia achar seus arquivos você futucou daqui o futucou dali pediu ajuda da outro e conseguiu fazer né no caso do Linux não é muito diferente tá as opções estão lá hoje as versões de Linux estão tão 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 fáceis de se lidar quanto o Windows eu diria o seguinte é mais fácil você achar um arquivo no Ubuntu do que no Windows 8 tá se eu marcar o tempo aí encontre o arquivo é mais fácil você achar esse arquivo no Ubuntu do que no Windows 8 isso é só um atítulo de comparação considerando o Ubuntu uma distribuição bastante popular de Linux mas isso vale para as outras também né e uma vez um aluno meu me perguntou uma coisa que vocês talvez possam pensar também mas antes o seguinte quem que é da área de educação aqui só vamos saber que bom que bom estamos cheios então o aluno perguntou para mim assim se ninguém não quiser ver por que ninguém usa eu falei o que você chama de ninguém ninguém usa professor ninguém usa esse troço não aí eu falei assim meu nobre se você vai fazer uma compra no supermercado você acha que o que que tem ali no caixa do supermercado aí ele se você vai tirar dinheiro de um caixa eletrônico você acha que tem o que lá silêncio né o que que você acha que está rodando no foguete quando ele está indo para a estação espacial o que que está rodando dentro do hospital quando quando está rolando um sistema de gestão hospitalar o que que está rodando quando o seu o seu arquivo está indo dentro da está indo transitando entre um servidor ou outro na internet uma série de situações hoje o que que você acha que está rodando por trás aí ele pois é então que fique claro uma coisa a maioria dos softwares proprietários rodam quando não há a necessidade de seriedade ok simples assim se você precisa de confiabilidade 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 eu me refiro algo sério sabe o que que é algo sério trocando miúdos quando tem dinheiro de alguém em risco quando tem dinheiro correndo então o banco ele não vai sair no prejuízo tá e podem vocês acreditar ou não o facebook é patrocinador o facebook é um dos maiores usuários de software livre porque ele não quer perder o google a mesma coisa são grandes usuários usuários de software livre porque eles querem que a coisa simplesmente funcione tá será porque que o servidor do skype usa linux não sei se vocês sabiam só procurar um pouquinho que a gente descobre então quando a coisa é séria quando o troço é sério quando tem de muita gente na reta é software livre que vai estar rodando quando não é quando o negócio é ah perdeu o arquivo ah formato põe de novo ah quando perdeu o pendrive formato põe de novo ah quando o negócio é videogame interface de videogame quando é isso quando a vida dos outros não está em risco o que pô pô tá rodando agora quando a coisa é séria você tem software livre por trás é só pesquisar um pouquinho vocês vão entender o que eu tô falando agora pra nós usuários finais professores alunos em que que isso me ajuda simples você tem na sua mão o poder do mesmo software que a NASA tem pra colocar o foguete no espaço vocês tem vocês tem condição de medir a qualidade disso você usa o mesmo software que o banco usa pra fazer todas as transações bancárias que você e o mundo inteiro faz você tem esse mesmo poder na mão você vai certamente usar o mesmo querendo que o servidor tá rodando agora claro que cabe a cada um querer ou não fazer parte disso aprender a usar bom pra cientistas pra professores esse discurso nem precisa porque seria obrigação de cada um de nós a ideia quando você se forma na faculdade sendo cientista sendo um conhecedor é de aprender quando você faz um juramento no final da sua faculdade você tá jurando fazer isso ou a gente às vezes se esquece desse juramento mas é isso que a gente jura quando termina né então pros alunos bom o meu convite pros professores a constatação ok só passar pro Fred pra caso ele queira complementar bom boa noite novamente né comecei aqui mas te agregaram algumas pessoas depois eu acabei me esquecendo de falar meu nome comentei o nome dos colegas meu nome é honorato como já tinha dito sou professor no instituto federal baiano dou aula no campus do senhor do bom fim dou aula numa licenciatura em computação e eu vejo assim quando penso software livre na educação duas vertentes a questão mais tecnológica por trabalhar no instituto a questão de inovação e tecnologia do uso do software como ferramenta pra inovação e a questão da educação básica a questão da informática na educação eu tive a oportunidade de orientar uma aluna no semestre passado que o trabalho dela foi justamente do uso das tecnologias na educação básica a implementação de um currículo de uma proposta de criação de um currículo de computação na educação básica e dentro do trabalho da aluna eu pude perceber que é algo que o professor José Mar comentou aqui o maior problema é justamente a questão da formação você querer colocar o software livre simplesmente porque é de graça alguns gestores fazem isso querem colocar o software livre apenas pensando na questão da redução de custo mas sem a capacitação então baseado na pesquisa e na experiência também de relato de participação de outros debates fica muito claro que o maior problema o maior impedimento para o uso do software livre é a questão da formação a pessoa não conhecer não saber utilizar pelo comodismo você acaba se acostumando a usar o que você acha mais fácil os professores de uma forma que eu acho completamente errada estimulam o aluno a piratear instalar uma cópia pirata exige um sistema de um formato que não é livre não é aberto o formato proprietário o aluno não vai ter como comprar aquele software em muitos casos então tem que piratear para ter aquele formato de uma forma completamente equivocada lá no curso de ciência da computação a gente tem oportunidade de trabalhar com o linux educacional e com algumas ferramentas livres que é justamente para isso para que os alunos sejam multiplicadores quando for para as escolas públicas praticamente todos os alunos lá participam de um projeto chamado PIBID não sei se vocês conhecem mas é um programa do governo de iniciação a docência então os alunos enquanto estão estudando ainda já estão nas escolas trabalhando com a docência já estão tendo contato com os alunos então isso é interessante usam ferramenta como scratch para ensinar programação para crianças ganharam um prêmio recentemente de lá com um projeto de robótica que eles estavam ensinando com reciclagem com robótica livre usando material reciclável para o ensino de robótica então assim eu vejo o software livre como um potencial imenso para você conseguir chegar na escola pública chegar na educação básica se você pensa até a realidade das escolas particulares mesmo no cobre no caro muitas escolas particulares não tem como se sustentar e se manter com o software proprietário a não ser as escolas particulares de ponta que tem uma mensalidade realmente muito alta a maioria tem laboratórios quem conhece sabe que tem laboratórios inferiores até das escolas públicas na realidade sendo o Mofim nós pesquisamos a região onde eu estudo que as escolas particulares com exceção de uma única todas tem uma realidade de laboratórios de informática inferiores às escolas públicas pelo menos aquelas que são consideradas modelos nas escolas que tem um laboratório padronizado então somente com o software livre a gente vai conseguir ir para a educação básica levar realmente o conhecimento levar a informática levar a tecnologia acabar com esse déficit que a gente tem de profissionais em áreas como computação engenharia quando você começa quando você começa a ensinar um aluno a utilizar robótica de um formato interdisciplinar eu vi uma professora ensinando a fazer trabalho de ciência ensinando matemática com robótica não é um professor profissional de computação para fazer isso é capacitar o profissional a usar aquelas ferramentas livres que já está lá no software já tem lá no índice educacional é simplesmente capacitar o profissional a trabalhar com aquilo tem coisas que são muito fáceis que a gente, quem é leigo ou quem é na área de computação pensa que é muito complicado mas não é aí nesse ponto eu vejo algo como muito positivo no curso de licenciatura de computação que a gente está buscando formar multiplicadores formar pessoas que além de ser professor na educação básica possam capacitar um dos objetivos da formação desse curso é isso é capacitar os professores que atuam na educação básica a estar trabalhando com software livre está levando essas ferramentas está podendo realmente utilizar os laboratórios de informática que geralmente não são utilizados alguns laboratórios lá nunca nem funcionou eu recebo constantemente sou coordenador do curso também recebo constantemente pedidos de professores de co-diretores de escola para a gente fazer algum projeto para abrir o laboratório botar o laboratório para funcionar porque nunca funcionou quando eu funciono é só para fazer alguma pesquisa na internet nada mais que isso então nesse ponto de vista pensando na educação básica eu não vejo como fazer isso com o software proprietário eu acho que é incoerente um professor estimular um aluno a fazer um trabalho no software proprietário sendo que vai ter que piratear um software para fazer isso e do ponto de vista tecnológico eu acho que o professor Fred se pensou bem você não tem como inovar você não tem se você pensa num curso de tecnologia se você está num curso de análise de desenvolvimento de sistemas se você está num curso técnico de informática se você está num área mais técnica e quer inovar quer desenvolver como se você não pode modificar se você não pode estudar se você não pode distribuir o seu código como você vai conseguir fazer isso no software proprietário eu acho que só o software livre capacita isso tivemos uma experiência muito positiva eu meio que supervisionei a pena mas um professor da disciplina de software educacional fez um trabalho com a turma dele agora acabou de criar fez uma adaptação no software livre pegou a versão normal do Ubuntu fez uma adaptação e transformou não, Ubuntu não desculpa pegou o Linux educacional uma versão do Linux educacional que não atendia a realidade das escolas de lá e nem é suportado por alguns computadores antigos que nós tínhamos no infocentro o infocentro estava obsoleto adaptaram justamente para o que precisaram diminuíram um pouquinho para não sobrecarregar as máquinas são antigas e fizeram a versão a distribuição do instituto do nosso campus para rodar naquele laboratório semestre a frente a intenção é fazer empacotar ele para que possa se distribuir para outros laboratórios também que não tem uma capacidade de processamento tão grande que precisa de máquinas mais antigas então assim você não conseguiria pegar com um software proprietário e jamais fazer um trabalho desse e é interessante nem todo mundo mesmo sendo um curso de computação é bom de programação a gente sabe isso tem realidade quem não é bom de programação vai ajudar na área gráfica vai fazer uma outra coisa é um trabalho grande que precisa de uma equipe dividindo várias pessoas cada uma fazendo uma coisa então o software livre é isso você não precisa ser bom de programação para trabalhar com o software livre para modificar você precisa ter vontade de contribuir e ver que área você pode contribuir só para finalizar para a gente poder conversar um pouquinho discutir ter o feedback é lembrar que o software nada mais é que conjunto de dados e informações é o conhecimento conhecimento tem que ser compartilhado como é que você não compartilha o conhecimento se você não compartilha o seu software você está querendo a gente tem o conhecimento você não compartilha o conhecimento eu vejo o software como conhecimento que a gente aprende informática lá no básico o que seria o conhecimento é o conjunto de dados e informações para quem já viu já fez computação tem essa noção muito clara de que o conhecimento é formado pelos dados e as informações e o software nada mais é do que isso são os dados e as informações que nós vamos lançar ali para produzir acho que o software tem que ser compartilhado realmente tem que ser livre eu não vejo como você inovar como você avançar no Brasil conseguir diminuir as divergências que tem os abismos que tem em educação a gente vê que com muito investimento que tem tido em educação mas ainda existem alunos semi-analfabetos terminando o ensino médio infelizmente eu estava no ensino superior chega aluno lá de primeiro ano que no primeiro semestre que realmente a gente olha a qualidade da educação ainda é muito ruim e a gente tem que buscar para isso desde ferramentas para você fazer o leclamento digital ferramentas para você trabalhar com a matemática com os estudantes quando você para para fazer uma questão em algoritmo anda resolver uma questão que use o cálculo de percentagem a maioria da turma não sabe não se lembra então talvez se eles tivessem utilizado ferramentas computacionais que auxiliassem na educação na educação básica tivesse tido outras metodologias de ensino a educação precisa ser revista ser renovada talvez essa defasagem não fosse tão grande se mais alguém da mesa quiser falar a gente abre para perguntas vamos abrir para perguntas da plateia para a gente abrir um debate criar um diálogo um pouco temos dois eu gostaria de falar que eu achei a temática desse painel bastante interessante é uma área que eu me interesso muito na verdade eu sou formada em ciência da computação eu não sou professora mas eu trabalho em um instituto federal como analista de TI e eu acho assim que o uso de software livre na educação ele tem crescido muito nos últimos dias e eu acho que a tendência em desenvolver software livre para a educação é uma coisa que vai vai crescer muito principalmente com o paradigma e o incentivo de recursos educacionais abertos e aí eu gostaria de fazer na verdade a minha pergunta é direcionada para ele eu não sei o nome dele que falou que trabalha com implantação e desenvolvimento de software livre nas escolas lá da sua cidade eu gostaria de saber se vocês tem feito alguma análise com relação ao a usabilidade e funcionalidade dos softwares educacionais que vocês tem desenvolvido lá e utilizado essa questão da usabilidade e tudo mais ela é muito relativa no caso da educação porque assim o foco não é o aluno o software em si não é o foco o foco não é trabalhar por exemplo a gente trabalha com o squash também a gente usa o squash para ensino de programação com os alunos e tudo mais mas o foco não é o software especificamente então por exemplo o foco é o objetivo pedagógico que o professor estabeleceu se a gente pega esses softwares prontos que a gente encontra no mercado por aí o foco deles nunca muitas vezes não está na linha pedagógica do nosso currículo então por exemplo eu vou pegar um software proprietário da Positivo a Positivo tem aqueles softwares educativos lindos e maravilhosos que o professor não precisa fazer nada ele só leva o aluno lá e manda fazer as atividades vira as costas e vai embora a própria Itaipu adquiriu um software para uma rede pública lá de Foz do Iguaçu para uma escola pública que ele é tipo uma plataforma mudo onde o professor vai lá e coloca perguntas e respostas para os alunos responderem vira as costas e vai embora o foco não seria o software especificamente o foco é o que o professor que se propõe o foco é o conteúdo que o professor se propõe a trabalhar então essa questão da usabilidade ela varia muito 90% dos softwares são feitos por aí e não prestam para trabalhar com criança não levam em consideração as habilidades das crianças e não levam em consideração muitas vezes que as habilidades das crianças são diferentes mesmo na mesma faixa etária então você tem um aluno de 9 anos você tem uma turma de 25 alunos a nossa rede ela limitou não existe turma maior de 25 com mais de 25 alunos nem no quinto ano então é 25 alunos então você não pega uma turma com mais de 25 alunos com 25 alunos em que todos eles aprendem da mesma forma então você não tem como pegar querer que um software que para um aluno foi muito bem e querer achar que o software ele vai ser igual para o outro aluno então essa questão de análise de usabilidade é complexa principalmente nas turmas menores nos alunos menores então ela pode variar muito eu posso achar que um software não serve isso é um erro muito grande de professores porque ele não conseguiu realizar ele acha que as crianças não vão conseguir fazer é o contrário o aluno muitas vezes vai conseguir fazer e o professor não é muito comum isso a gente percebe isso lá então a gente sempre procura a análise que a gente faz a gente coloca lá para os alunos mexerem aí o aluno o feedback que o instrutor ali vai tendo é o que a gente vai direcionando essa atividade depois para a faixa etária correta muitas vezes uma atividade que é feita para a pré escola ela acaba sendo usada lá no quinto ano e as vezes uma atividade que é feita para o quinto ano pode ser usada lá na pré escola vai depender muito do aluno do grupo de alunos de como esses alunos se desenvolveram de qual o acesso que esse aluno tem a tecnologia em casa são várias as possibilidades você pega por exemplo o Minecraft você consegue imaginar o Minecraft um aluno que não sabe nem ler e escrever usando tem aluno que não sabe ler e escrever mas sabe jogar no Minecraft e faz vídeo ensinando os outros a usar aluno de segundo aninho segundo ano ele consegue desenvolver coisas fazer vídeos tutoriais de usar o Minecraft e aí então assim essa questão da usabilidade do software ela é muito relativa muito beleza não sei se os outros aqui tem essa experiência mas eu vejo assim esse relativismo em relação a essa questão da usabilidade nessa questão ainda a gente tem uns agravantes em relação ao software proprietário a política atual da Microsoft e isso foram eles que falaram numa palestra que eu assisti é a interface única que muita gente ficou sem entender que diabos é aquele raio de Windows 8 que ninguém consegue entender aquilo porque na verdade aquilo é o modelo da Microsoft de ter a mesma interface para desktop notebook mobile dispositivos móveis e o Xbox aí eu pergunto para você onde que fica a questão da usabilidade quando você começa a trabalhar com uma interface única que vai que são várias mídias que estão ali envolvidas é impossível e aí eu respondo eles estão se lixando para a usabilidade o cara fez exatamente essa pergunta na fala e o cara da Microsoft desconversou eu falei não isso é normal isso é intuitivo as pessoas vão se acostumar com isso as pessoas vão se acostumar com aquilo que eu faço ponto essa é a preocupação com a usabilidade deles então é aí que a gente tem que refletir efetivamente onde que a gente está por que que a gente está investindo tanto numa tecnologia que nos maltrata o tempo todo claro tem uma série de fatores alguns até bem feios que estão por trás disso que envolvem inclusive o gasto com dinheiro mas isso é uma outra discussão o nosso papel enquanto educadores é mostrar que não é bem por aí e aí no caso por exemplo do Minecraft que ele falou existe o Minetest que é uma versão livre do Minecraft mais legal porque tem uma coisa que o Minecraft não tem por exemplo que são móveis você não tem móveis você não pode sentar numa cadeira no Minecraft aí você fica inventando escada o Minetest tem móveis por que? ele é livre alguém foi lá teve a ideia de fazer um mod para ter mobília e aí tem mobília no Minetest essa é a diferença de software livre e software proprietário porque no software livre você quer você vai e faz pronto você não precisa esperar o cara lançar a atualização do software para ter a alteração que você precisa então aí na questão da usabilidade ainda você pode pegar qualquer software livre e adaptar o funcionamento dele para algo que seja efetivo para a usabilidade o pessoal fala assim ah mas ninguém desenvolve vamos fazer uma conta então quanto que você gastaria de licença de Windows quanto que você gastaria de licença do software X para atender a sua demanda ah eu vou gastar vamos pegar aqui o exemplo que ele deu 990 mil reais pega isso aí coloca no mercado e fala assim eu preciso de um desenvolvedor de software livre para fazer isso aqui para mim por 100 mil reais vai chover de gente lá para desenvolver isso para você você economiza 800 mil reais e consegue exatamente o que você precisa não é algo que o cara pensou que é bom para você é o que você quer eu sendo economizou dinheiro com isso e as pessoas ainda insistem em falar que não é mais fácil eu comprar uma licença de software proprietário do que investir em software livre eu não consigo entender esse argumento não dá para entender esse argumento o que me leva a acreditar que é má fé e má fé eu não discuto boa noite eu tenho uma pergunta para todos que seria mais um fator que quando quando surgiu a geração nossa até hoje fizeram vários tipos de hardware ainda estamos atualizando mas hardware precisa de software e aí tem a pergunta por que quando vamos comprar alguma coisa compramos e temos por que compramos o hardware e não temos o que precisamos bom eu acho que é isso que eu entendi vamos lá você me corrija se eu estiver errado eu vou tentar falar da forma mais clara possível máfia máfia o problema o problema o problema é que quando você compra um hardware a empresa que desenvolve o hardware tem acordos com empresas que desenvolvem o software e existem desenvolvedores que estão à disposição da empresa de hardware para fazer com que este hardware funcione do jeito que a empresa de hardware quer que funcione no sistema que ela quer que funcione então a luta é desleal eu compro uma placa de uma marca X e o último driver dessa placa sempre vai ser para o sistema que a fabricante quer não o que eu quero e sim o que a fabricante quer na verdade na minha terra tem um monte de nome para isso um monte de nome feio mas o que acontece é que lamentavelmente grande parte de nós não somos clientes nem consumidores a maior parte de nós somos reféns você é refém do fabricante grande parte das vezes você usa o que o fabricante permite que você use seja na nível de software seja a nível de utilização daquele hardware tanto que quando um determinado hardware é hackeado você consegue fazer com que ele produza e se desenvolva melhor vou dar um exemplo algumas placas de vídeo elas vêm colocadas elas vêm com um clock com uma frequência uma velocidade específica que é até onde você consegue usá-la quando você consegue hackear essa placa você ultrapassa essa barreira fazendo por exemplo overclocking e outras técnicas que o fabricante não quer que você faça então o que a comunidade do software livre magnificamente faz grande parte das vezes é engenharia reversa com os drivers que são feitos por exemplo para Windows então você tem um driver para uma placa X e os desenvolvedores através do driver para um outro sistema operacional eles fazem um processo de engenharia reversa em cima daquele driver para chegar de novo no arquivo fonte usado para produzir o driver e aí compilá-lo novamente numa plataforma como por exemplo Linux ou DSD ou uma outra plataforma de novo a comunidade fazendo uso da solidariedade do compartilhamento a favor de uma sociedade e de um número de pessoas muito maior lamentavelmente essa é a realidade que a gente tem existem alguns fabricantes de hardware porém que entregam a liberdade para o usuário fornecendo hardware que também tenha suporte no sistema que ele resolver usar seja Windows Linux ou o que você quiser instalar alguns fabricantes fazem isso eu não sei se eu consegui responder a sua resposta mais alguém? boa noite exatamente voltando para a questão da educação nós dois somos o Espírito São Portanto eu não sei se isso acontece com outras faculdades ou em outros locais mas nós fazemos faculdade de sistemas de informação ele trabalha numa escola municipal meio período com crianças de primeira quarta série e ambos os locais eles não incentivam o uso do Linux mesmo na nossa faculdade sendo voltada a área de programação não existe esse incentivo nem da parte de professores nem da parte de colegas eu gostaria de saber como a gente levaria esse incentivo nós mesmos ou incentivaríamos outros professores a ajudar a gente nessa questão de trazer o Linux para as salas de aula eu até queria aproveitar que ela falou que eu trabalho numa escola onde tem os dois sistemas são quatro eu acho máquinas Linux se eu não me engano e o resto é o Windows às vezes até mesmo os professores incentivam as crianças que estão no pré ainda estão entrando a usar o Windows e as crianças preferem o Linux porque ele tem um ele é mais chamativo é mais bonito na visão delas e eu sinto que os professores às vezes afastam eu queria saber se vocês têm algumas dicas para mim sei lá tentar convencer as pessoas porque eu também eu estou começando na área do Linux eu ainda nem tenho tanto conhecimento mas já vejo lógico o potencial como é que a gente faz só um momento a gente juntar várias bom vamos juntar mais uma pergunta e aí ele vai responder essa de vocês é minha culpa minha tão grande culpa eu estou aqui eu sou aquela professora usuária inclusive na minha universidade eu sou professora na área de educação do curso de pedagogia em determinado momento eu usei presente em prece né mas isso ninguém usa então eu já passei pelo Windows então na minha faculdade nós temos 15 máquinas Linux e 15 máquinas Windows já é uma dificuldade ensinar para o professor em formação o Windows que ele tem em casa quanto mais o Linux então eu estou aqui para vocês me ajudarem de repente até o formato porque é o seguinte o que eu trabalhei com ele para a gente para nós da educação da pedagogia ainda estou sendo inovadora de usar por exemplo o Punt para os meus alunos fazerem histórias infantis para eles utilizarem essas mesmas histórias que depois de impressa vai trabalhar com suas crianças trabalhar blog trabalhar livros no PowerPoint que pode ser feito também no Presenter né o Impresse né Impresse né então mas eu vou ser a única no meio de 50 professores do meu campus a querer usar o Linux eu topo o desafio entendeu nem que seja para aprender voltar isso em 15 dias mas eu estou vendo a comunidade de software livre muito fraca muito fraca eu achei até aqui a quantidade isso é minha opinião e meus pares ninguém na minha universidade a minha universidade que eu trabalho é o MEB Universidade do Estado da Bahia nunca mais ouvi falar em Linux quando eu chegar lá querer mudar isso mas eu topo parada vai ser completo certo todo mundo está em cima de mim mas vamos ver é essa questão do uso do compartilhado ali né Windows Linux no mesmo espaço é e essa escolha dos professores sempre em utilizar o Windows é vem muito de formação mesmo não tem como escapar disso eu vou falar um pouquinho de uma realidade que acontece na minha região vou falar da minha região que é onde eu conheço mais ali no oeste do Paraná nós fizemos um levantamento há um pouco tempo atrás eu fazia uma disciplina como aluno especial do mestrado e eu fiz um levantamento para o trabalho de conclusão dessa disciplina e dos 52 municípios 52 municípios da região oeste do Paraná dos 52 municípios 17 receberam núcleos de capacitação o governo federal forneceu equipamento e montou um núcleo de capacitação no município desses 17 municípios que receberam núcleo de capacitação apenas 3 usam o núcleo para capacitação desses 3 Cascavel Foz do Iguaçu e Toledo são os 3 maiores municípios alguns municípios menores utilizaram mais esporadicamente nos últimos 6 anos então assim Cascavel formou 2.489 professores que é o núcleo onde eu trabalho até o ano passado que foi quando eu fiz a pesquisa no final do ano passado a gente terminou mais 400 alunos 400 professores capacitados então chegamos ali a 2.800 professores em 6 anos de capacitação em uso do software livre com 140 horas de curso 140 horas de capacitação nos anos do software livre Foz do Iguaçu que é a segunda cidade formou 1.100 Foz do Iguaçu até pouco tempo era maior do que Cascavel Cascavel ultrapassou Foz do Iguaçu há uns 3 anos atrás em questão de tamanho de cidade Cascavel tem 307 mil habitantes 4.600 professores Toledo tem Foz do Iguaçu tem 290 mil habitantes em torno de 4 mil professores em torno de 200 a 300 professores a menos só Foz do Iguaçu tem o PPI tem todo um fomento de tecnologia o núcleo de tecnologia deles fica dentro da Itaipu tem financiamento da Itaipu a Itaipu banca o ônibus do professor para ir fazer curso lá tem universidade aberta e formou 1.200 professores em 6 anos Toledo que é emendadinha em Cascavel tem metade da população formou 150 professores então as 3 cidades somadas ali na região oeste em outros municípios teve município que formou uma pessoa porque foi fazer o curso em Cascavel então assim foram fazer o curso de capacitação de coordenadora e a única pessoa formada na cidade é o coordenador do núcleo esse coordenador nunca deu curso para nenhum professor do município e está lá um laboratório está lá um núcleo de tecnologia está lá com os computadores está lá o Linux instalado está todo o recurso lá no município há 6 anos há 6 anos e nunca foi feita nenhuma capacitação com os professores aí a gente começa a questionar pô mas tem o laboratório tem os computadores tem o sistema operacional a sala está lá porque para chegar os computadores tem que ter a sala o governo federal só manda quando eles mandam uma foto da sala para lá daí vem o equipamento para instalar tem tudo isso e por que que não acontece as capacitações? né como? como não acontece as capacitações? por que que não acontece as capacitações? falta de vontade dos municípios em algumas situações falta de pessoal capacitado no próprio município para fazer as capacitações falta de procurar a capacitação onde ela acontece né Cascavel tem um núcleo lá eu dou capacitação no meu município dou capacitação em outros municípios para ajudar nesse fomento gratuitamente eles só me pagam a passagem para ir lá e voltar eu vou lá e dou capacitação de formação para eles e mesmo assim essas capacitações o município não repassa para os professores das escolas não repassa então falta muitas vezes dos próprios municípios vontade de fazer falta muitas vezes capacitação procurar a capacitação não é que o governo federal não deu capacitação lá no passado foi dada a capacitação para o coordenador do núcleo mas a rotatividade dessa pessoa é tão grande eu já cheguei a trazer coordenadores dos municípios da região para curso e aí era três dias de curso no primeiro dia vinha um no segundo dia vinha outro no terceiro vinha outro porque eles se assustavam e iam embora correndo entendeu por quê? porque ele não tinha formação técnica eles mandavam como formador uma pessoa que não tinha e-mail então você tenta imaginar a pessoa que vai ter que ir no município dar capacitação para todos os professores do município ela não tem e-mail ela não sabe usar um e-mail e essa pessoa que eles escolheram para dar formação para os demais então assim essa política usada com base nessas tecnologias ela também dificulta o funcionamento desses laboratórios e existe todo um material didático prontinho o MEC fornece uma plataforma para dar os cursos tem todo o material didático lá para fazer essa formação tem quatro cursos que começam desde a introdução à informática básica e vai até o uso de redes sociais para uso como ferramenta pedagógica então você tem o material didático você tem a estrutura física você tem a formação inicial do professor que aconteceu e o município não realiza eu acho que falta sabe o que? fiscalização para aplicar multa para o município que não usa o recurso só que quem tem que fiscalizar isso é o próprio município os conselhos de fiscalização o Fundeb o Conselho Municipal de Educação quem tem que fiscalizar é o próprio município então aí esbarra novamente na política de quem estão nesses conselhos então você tem outras coisas que afetam essa formação que deveria ter acontecido beleza? bom vou resgatar algumas coisas aqui que eu estava colocando em primeiro lugar a questão do Réia a gente tem que ter um cuidado enorme com o Réia porque o Réia pode se tornar uma das maiores armadilhas contra o conhecimento livre porque o Réia significa recursos educacionais abertos aberto não necessariamente é livre se você faz um Réia que é uma apresentação de PowerPoint isso não é livre é conhecimento proprietário do mesmo jeito e quem efetivamente faz a discussão de Réia não está preocupado com isso eles preocupam que o objeto seja liberado se você faz uma documentação um software em flash isso não é livre porque você precisa do flash para rodar isso então quem for efetivamente trabalhar com Réia tem que ter muito cuidado com o que está fazendo eu defendo que nós devemos produzir recursos educacionais livres e não abertos recursos que eu possa abrir em qualquer lugar que eu for e aí entra numa questão que você coloca ah só eu que uso faz um teste na escola fala assim quem é que pagou pela licença do Urd que tem em casa quem é que comprou o Microsoft Word o Microsoft Windows que está usando em casa o Microsoft Office pois é vocês sabiam que isso é ilegal vocês sabiam que tem um código penal que pode mandar para a cadeia por causa disso começa por aí é muito simples vamos cumprir a lei a escola tem que ensinar as pessoas a serem ilegais o professor que deveria estar dando exemplo vai ser o primeiro a infringir lei porque é mais fácil então que moral que esse professor tem de falar de alguém que assalta outra pessoa ou de falar de alguém de um aluno que cola numa prova ou de falar de um aluno que copia o trabalho do colega que moral que esse professor tem o argumento é esse perfeitamente continue usando esse software que é ilegal mas não reclame quando seus alunos trapacearem que você também está trapaceando quando as pessoas começarem a levar a sério o que significa usar o software proprietário e todas as consequências que vêm por trás disso talvez elas repensam essa prática delas enquanto isso não chega tem outros argumentos mais legais do tipo eu uso o software livre desde 98 e nunca peguei um vírus na minha vida desde que eu comecei a usar software livre eu nunca perdi o meu trabalho que estava prontinho e eu tinha que entregar no dia seguinte porque um vírus apagou o meu trabalho eu nunca passei por isso eu nunca precisei de fazer vários backups em vários pendrives diferentes porque vai que dá um problema e eu fico na mão na última hora eu durmo tranquilo a noite com isso eu tenho outros problemas para dormir mas não esse pegue por outras questões você não precisa usar linux para usar software livre então faz uma transição lenta isso é o que a gente mais recomenda primeira coisa ninguém usa linux as pessoas usam editor de texto editor de imagem elas usam navegador de internet é isso que elas usam o linux mesmo o núcleo do sistema ninguém usa então começa o seguinte começa a usar o libreoffice que convenhamos gente eu trabalho com informática desde 1988 eu nunca vi nada tão contra intuitivo quanto a interface do microsoft office 2007 para frente aquilo é um inferno você clica no negócio e muda tudo como assim cadê o contexto você mata o contexto você pega a lógica de informática e vira de cabeça para baixo e as pessoas ainda acham que aquilo é mais legal de usar eu não consigo entender e as pessoas são divertidas em Belo Horizonte eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação desenvolvendo o linux que a gente usa lá que é o Libertas tem umas coisas geniais lá por exemplo uma professora uma vez chegou indignadíssima porque tudo nesse negócio de linux está no lugar errado e eu sem entender e ela assim olha só por que que na hora que eu vou configurar minha página não está lá no menu arquivo igual é no Word eu falei a senhora tem razão é um absurdo porque afinal de contas se a senhora vai formatar parágrafo a senhora clica em qual menu ah no menu formatar se a senhora vai formatar o caractere em qual menu que clica no menu formatar e se você vai formatar a página você clica em qual menu aí ela deu aquela parada assim né uai é mesmo por que que é no menu arquivo que aquilo fica eu falei boa pergunta para o gênio da Microsoft que criou isso por que que durante anos você clicou no botão chamado iniciar para desligar o computador alguém me explica isso pelo amor de Deus e não é nem problema de tradução porque inglês é start ou seja a Microsoft nos ensina a ser burros ela nos ensina a aceitar aquilo que está lá como paradigma esse é o problema porque a lógica é o seguinte olha se você quer continuar que a escola seja esse papel reprodutor de ficar transmitindo esse monte de coisa errada perfeitamente não tem problema nenhum você continuar usando o software proprietário agora a gente repensa a questão do gênero a gente repensa a questão da cor a gente repensa a questão da da relação com as pessoas a gente repensa e não consegue repensar o software que a gente usa que é a coisa mais idiota que tem que é um pedaço um artefato tecnológico como assim pra que são esses pequenos repensares que a gente tem que fazer né então são essas coisas igual por exemplo você falou de uso paint eu vou te apresentar um trabalho de uma professora maravilhosa de fortaleza chamada lidoína que ela usa um software livre chamado text paint pra trabalhar com as crianças dela e as crianças amam o text paint elas amam porque é um software feito pra criança o cursor do software é feito pra criança você desenha ele faz barulho porque criança gosta disso ou seja é um software livre voltado pra criança e a questão também a gente tem que apresentar a gente tem que aprender a usar tecnologia e não software eu não tenho que aprender a usar um word um libre office um isso ou aquilo eu tenho que aprender usar editor de texto planilha eletrônica é isso que a gente tem que aprender porque é isso que interessa lá na frente porque gente a gente tá nessa discussão de hardware aqui que o João colocou isso aqui que é futuro isso aqui é um computador tá na minha mão se eu pego isso aqui eu ligo numa televisão eu ligo no monitor eu ligo em qualquer lugar que eu quiser eu carrego isso comigo se eu quiser eu digito texto eu navego a internet aqui eu jogo nessa caixinha do tamanho de uma caixa de cigarro a gente não tem que ficar preocupado com isso com aquilo não isso aqui e esse hardware que eu tenho na mão o hardware é livre se eu quiser pegar todos os componentes que estão aqui e soldar eu faço um pra mim igualzinho então é com isso que a gente tem que se preocupar pra que uma criança pegue um negócio desse e leve pra casa e liga na televisão dela ela não tem que ter notebook com telinha não todo mundo tem televisão em casa você pega um aparelho desse que funciona com cartão de memória aqueles que eles tem no celular enfia nisso aqui ó e acessa o que você quer você vai precisar só de um teclado e um mouse ou você compra isso até integrado se você quiser isso é portabilidade é isso que a gente tem que ficar pensando esse é o papel da escola a escola tem que ensinar as crianças a usar isso pra ela pegar isso aqui desmontar isso aqui tudo e montar do jeito que ela quer agora de novo acima do uso de software ou outro as pessoas tem que assumir um compromisso com a educação se o compromisso é com uma educação efetiva e de qualidade não cabe software proprietário é natural não caber software proprietário é a mesma coisa que você discutir uma escola inclusiva e colocar meninos e meninas em salas separadas é colocar é criar a salinha do deficiente entendeu é incompatível a discussão não cabe isso na discussão então o que está faltando na verdade não é nem tanto o uso do software está faltando assim que educação que a gente está querendo que educação efetivamente a gente quer passar para as pessoas é aí que está o grande nó que em Belo Horizonte a gente enfrenta esses questionamentos diariamente e os nossos argumentos são esses tem professor que abomina o Linux mesmo ele tendo a carinha que eles querem eles pedem um programa a gente dá um jeito de colocar o programa lá porque tem gente que vai brigar contra qualquer coisa que eu colocar agora por exemplo está divertido que ninguém gosta do Windows 8 mas aí quando a pessoa pede o Windows vai o Windows 8 porque a outra ah não mas eu preciso do Windows 7 não sinto muito a versão atual é o Windows 8 não tem suporte para 7 mais tem gente que vai falar ah não então eu prefiro o Linux ou seja mudar é difícil até mesmo o software proprietário a questão é que a gente se acomoda e a gente acha que sabe usar computador e não sabe se a gente soubesse usar computador a gente não teria diariamente aqueles spams e que a gente recebe hoje até via celular né dois e tantos dólares para salvar a pobre criança se as pessoas soubessem usar computador ela entraria na internet e falaria assim existe essa criança deixa eu ver se ela é de verdade mas não as pessoas usam computador e a metáfora é perfeita igual usa televisão olha só o João né é igual a metáfora é perfeita as pessoas usam computador igual se usa televisão ela acha que sabe usar e não sabe ela só sabe literalmente mudar de canal esse é o problema que a gente tem é esse o desafio não é fácil é um trabalho às vezes ingrato eu dou murro em pontas de facas diariamente eu já estou nem é murro mais não eu estou dando cotovelada vai para tudo quanto é lado mas eu tenho que fazer isso senão eu estou sendo desonesto sabe eu estou enganando a mim eu estou enganando as pessoas a quem eu deveria estar servindo isso é desonesto eu não posso ser desonesto com essas pessoas então eu tenho que seguir essa lógica eu gostaria de fazer alguns comentários em torno da pergunta anterior da colega o foco nunca é o software em si nós devemos o software livre mas quando você pensa o software na educação o foco é a educação é o ensino daquele conhecimento que a criança no caso a gente vai pensando na educação básica tem que ter naquela série então o interessante do software livre é que ele nos permite a flexibilidade de adaptar para a realidade de crianças diferentes de níveis de conhecimento diferentes de faixas detalhes diferentes mas o foco nunca é o software em si uma das questões é eu dou aula de modelagem no sistema de modelagem no curso de computação não ligo para o software que o pessoal vai me enviar o trabalho de modelagem você pode escolher o software A, B, C manda o modelo e salva num formato de imagem que eu posso abrir em PDF e tudo bem o modelo do sistema é o que importa não a ferramenta que ele está utilizando é claro que eu escolho uma ferramenta para trabalhar em sala para ensinar a utilizar mas o aluno é livre para escolher qual software ele quer então assim só deixar claro que o foco em si não é a ferramenta o foco é o conteúdo que ele tem que aprender e aí eu tenho três sugestões só para falar com os colegas falando como utilizar o software livre a gente tem computador tem pouco usar ou não usar o software livre como fazer isso o tempo já está esgotado aqui mas eu vou tentar vou ser breve só para dar três sugestões primeiro a professora da UNEB sou formado na UNEB eu me formei no campus da UNEB que é a Universidade Estadual da Bahia no campus do interior que quando eu estudava não tinha um único computador com software livre não tinha um único professor que usava software livre e nós conseguimos levar o software livre para lá mas o primeiro conselho para o professor da universidade é capacitação mas não essas capacitações que de vez em quando eles nos ofertam que é um curso de um ou dois dias você viajar como o José Mar falou foram 180 horas 140 horas é uma capacitação de realidade eu acho que só tem como realmente os professores tem uma formação já não digo nem de lembro quem formou agora com cinco anos que não é da área de computação não consegue trabalhar com as tecnologias até a gente da área de computação se não tiver uma formação continuada a gente não consegue então assim eu acho que o primeiro ponto é formação mas formação real formação com a carga horária que realmente que tenha como professor aprender para trabalhar essa é a primeira dica minha segunda dica foi o primeiro passo que eu fiz enquanto estudante na universidade para promover o software livre lá foi promover eventos de software livre convidar pessoas que sabem software livre fazer oficina na instituição a dar cursos a dar palestras então o primeiro passo foi esse e aí a terceira opção eu gostaria de perguntar uma dúvida quem é estudante de computação aqui tem algum estudante de computação aqui algum de vocês conhece a executiva de computação já ouviu falar na ENEC executiva nacional de computação executiva nacional dos estudantes de computação ENEC um dos feitos que ela faz é organizar o congresso nacional de estudantes de computação desde que eu formei infelizmente na época eu fui presidente da executiva o Paulinho foi presidente da executiva nós tínhamos congressos anuais isso não existe mais a ENEC não tem direitoria os estudantes de computação simplesmente abandonaram minha terceira dica é os estudantes tem que se exigir que tenha o curso de computação nós brigamos nós não tínhamos um laboratório com o Linux nós conseguimos um laboratório com o Dualboot depois nós conseguimos um laboratório somente com o Linux mas isso por causa da briga dos estudantes se os estudantes só conseguem isso se organizarem com os diretórios acadêmicos se organizarem a nível de executiva de computação se mobilizarem não estou falando que vocês tem que entrar na executiva mas procurar saber se existe se não existe porque vocês tem que cobrar dos professores porque não as escolas públicas são obrigadas a utilizar o Linux Educacional então o software livre ferramentas livres na verdade os órgãos públicos são de uma certa forma obrigados hoje por lei a priorizar o uso do software livre então vocês tem que ter esse conhecimento e cabe ao estudante cobrar minha primeira dica é a capacitação depois vem os eventos do software livre e a militância do estudante se o estudante não cobrar não for incisivo não estiver pedindo pausar não estiver botando os professores convencendo a utilizar mostrando que pode utilizar convidando pessoas para ir lá que saibam fazer utilizar o software livre eu acho que não consegue nosso tempo esgotou eu não vou ser longo só vou dar essas dicas para vocês quem quiser conversar mais eu vou lá na bancada de software livre quem for estudante quiser tirar alguma dúvida sobre executiva não só faço mais parte sou docente hoje em dia mas posso ajudar eu acho que nosso tempo realmente esgotou já extrapolou aqui nós já passamos então agradecer a presença de vocês a maioria dos palestrantes aqui ficou na bancada o pessoal do software livre cá no fundo então quem quiser tirar alguma dúvida pegar o contato para trocar ideia é só procurar a gente e obrigado a todos vocês por continuarem até agora